Gente, olha só, uma mãe desesperada, com o desaparecimento do filho, faz buscas em uma mata, por conta própria, gente. Imagina o desespero dessa mãe. E não é que ela encontrou o corpo enterrado? Que ela acredita, pelo menos até aqui, ser do jovem. O homem de 26 anos está desaparecido há mais de 4 dias. E na pressa pela busca de informações e de encontrar o rapaz, os familiares se mobilizaram. Então, entraram na mata, no bairro Ana Rosa, em Colombo, na manhã de ontem, e localizaram o corpo, gente. No local foram encontradas duas pás e uma inchada, além de uma jaqueta, que seria do outro rapaz, aliás, seria do rapaz desaparecido. A polícia e o corpo de bombeiros são acionados para atender a ocorrência. E o corpo encontrado agora vai passar por exames no Instituto Médico Legal de Curitiba. Certamente, com base nesses exames, a polícia saberá se é ele, se é o jovem desaparecido ou não. Então, o investigador carioca, ele repassou mais informações ainda no local? Veja aí. Primeiro, vamos confirmar se de fato é o date. Não apresentamos a foto da vítima, do cadáver para a família, obviamente, porque eles estão muito nervosos. A gente já tem algumas informações preliminares. Vamos licenciar e acredito que nas próximas horas a gente já vai ter uma resposta. Já tem testemunhas que visualizaram ali, se não viram a ação criminosa, viram a retirada dessa vítima de um determinado local, que a gente vai tentar identificar. Tinha a paz ali do lado, ele estava numa espécie de cova rasa, o pé parcialmente para fora. E parece aí que, de fato, é o date. Só falta confirmação junto aos papilocospistas. Tudo sugere ali, não posso confirmar com precisão, que ele foi levado com vida ali. E não podemos descartar, inclusive, que ele tenha cavado a própria cova. Porque ali o local realmente, mesmo que esteja com duas, três pessoas, você carregar um corpo de uma pessoa até aquele local onde o cadáver foi encontrado é muito difícil. Então, assim, é suspeito que ele tenha sido levado com vida. Polícia de Colombo, na região metropolitana da capital, segue investigando.